Bom dia a todos, como diria meu amigo Jerônimo, que dia lindo para se viver, repita comigo, que dia lindo para se viver, eu queria em primeiro lugar também agradecer a Deus por mais esse dia que está se iniciando e deixar um versículo da Bíblia que está em Salmos 25, a ti Senhor levanto a minha alma, amém irmãos? E hoje a dica é a seguinte, você sabe qual é a diferença entre, vamos dizer assim, qual o tamanho de uma frustração, de uma decepção, a gente pode mais ou menos identificar como a diferença entre a expectativa e a realidade. Então, toda vez, irmãos e amigos, que vocês forem fazer algo, diminua a sua expectativa, diminua a quantidade, o tamanho, a vontade da expectativa, porque essa diferença entre a expectativa e a realidade que você vai encontrar pode ser algo que vai te decepcionar, que vai te frustrar. Então, se você for, de repente, acha que o emprego é o emprego dos seus sonhos e, na realidade, você cria uma expectativa muito grande e, quando você chegar, você vai ver que não é aquilo. Isso serve para as outras atividades da vida também. Pode ser também na sua vida amorosa, de repente, você acha que encontrou o grande amor da sua vida e, na realidade, pode ser outra. Então, é essa a diferença. Quanto maior a expectativa versus a realidade é que vai te levar à frustração. E pode ser com qualquer outra situação, como eu já falei. Então, é o importante é que a gente tenha um pouco mais de, vamos dizer, de inteligência emocional. A gente não coloca muita emoção e muita expectativa em algo que a gente não conhece. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. E se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E eu estou à disposição, caso alguém queira mais alguma dica sobre esse assunto. Ok? E aí